Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita, canal Maximiza mais uma vez pra você. Meu nome é Max, pra quem não me conhece, minha linda esposa Lívia. E hoje nós vamos falar sobre mudança de titularidade. Então, se o seu apartamento já tem luz, já tem água, já tem gás, ou o que for, tudo funcionando, você vai ter que mudar a titularidade. Você não vai contratar um novo serviço. Você vai só mudar a titularidade e a gente vai explicar pra vocês como faz isso. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mãos pra mudança de titularidade é o seu documento, então cartão cidadão, ou passaporte, ou cartão de residência, o contrato, e outra coisa importante também é a foto do contador, seja de água, de luz ou de gás. Porque você não tem uma conta ainda, ou talvez não tenha. Se você tiver uma conta antiga, também você é, mas na maioria das vezes você não tem, ou vai ter que pedir ainda pro proprietário, então a foto já resolve. Aí eles verificam lá no sistema se tá tudo direitinho, se o número que tá no contador é mais ou menos o que eles têm lá da última conta paga, e etc. Mas é muito simples de fazer isso. A gente dividiu as contas porque a gente queria ter as contas, o nosso comprovativo de morada. Então, o nosso comprovante de residência aqui ficou a água no meu nome e a luz no nome do Max. Luz de gás no meu nome. É. Vou dar fone no meu nome. Bom, fica as contas pro Max. Aí foi assim, eu fui nas águas aqui de Matosinhos, que se chama Indáqua. No porto são as águas do porto e aqui é Indáqua. Em Gaia, eu acho que é água de Gaia. Água de Gaia, é. Então, são empresas, pra cada conselho é uma empresa de água. Que funciona de segunda a sexta, tá? Não vai lá sábado não que tá fechado. E no Google, o Google vai mentir pra você e vai dizer que está aberto. Sabe aquela coisa que você pesquisa e tá aberto até a hora? Não, o Google não sabe que sábado não abre aqui. Não. Fui lá com o meu cartão cidadão, o contrato e a foto do contador que eu tirei no dia que eu estava indo pra Indáqua. Cheguei lá, fui rapidamente atendida, só tinha uma pessoa na minha frente e falei, vim fazer a mudança de titularidade. Mostrei os documentos, rapidamente foi feita a mudança de titularidade e a gente teve que pagar 20,64 euros, que é o custo pra eles fazerem essa mudança. Depois disso ele só me disse assim, olha, vai uma pessoa aqui da Indáqua no seu apartamento pra verificar o contador, se tá tudo certinho, mas se o contador ficar do lado de fora do seu apartamento, você nem precisa se preocupar porque eles não vão te chatear, como eles falam aqui, então não vão te incomodar. Se o contador ficar dentro do apartamento, aí você tem que estar em casa porque eles vão lá bater e pedir pra olhar o contador, né? Só que não foi feito nenhum agendamento, então tem que estar em casa se o contador estiver dentro ou então nem se preocupa. Nosso caso estava fora, então foi tudo uma maravilha, foi tranquilo. Então, só isso, mudança de titularidade pra água, documentos em mãos, 20,64, acabou. Pra luz e gás, nosso gás aqui é encanado gás natural, se você no seu apartamento não tiver gás encanado, for botija de gás, aí já não precisa fazer a parte do gás, né? Mas é tudo EDP, apesar de serem eletricidade, é EDP propriamente. E o gás é uma empresa terceirizada e que presta serviço pra EDP, é tudo quase que uma conta só, né? Então, EDP, eu fui, assim como a Lívia, contrato de aluguel na mão, contrato de arrendamento. Por isso que a gente fala naquele outro vídeo de coisas pra você tomar cuidado quando você for alugar um apartamento, a nossa lista mágica. Por isso que a gente fala que contrato é tão importante, você precisa desse contrato pra mudar a titularidade. Então, se você não tiver contrato, não dá pra mudar a titularidade. Cheguei na EDP, tinha acabado de abrir, porque eu fui antes do trabalho na época, eu fui o primeiro a ser atendido. Então, tipo, senha 001. Foi, assim, inédito pra mim. Então, eu cheguei, ainda tive que esperar uns 5 minutos, mas foi atendido rapidinho. Documento, né? Levei meu cartão de residência. Se você não tem cartão de residência ou não tem o seu cartão de cidadão, o seu documento, né? Passaporte, enfim. Se você tiver título de residência, se você estiver usando pra viver em Portugal, você leva como sendo a sua identidade. Tirei também a foto do contador aqui de energia. Também a gente não tinha a conta, a gente teria que pedir pro proprietário demorar, a gente queria mudar logo, a gente já levou a foto e realmente é útil. Eles pegam, olham lá pra verificar alguma coisa. Tem um negócio aqui chamado potência contratada, tá? Varia muito, vai de 3 ponto alguma coisa, 3.45, eu acho. Aí depois é 5 ponto alguma coisa, 6.9 e assim vai. Que quer dizer a quantidade de energia que está disponível pro seu apartamento pra aparelhos ligados simultaneamente. Essa é a explicação oficial no site, tá? Inclusive o site do EDP tem um simulador muito legal pra você ver qual a potência que você vai precisar, que você escolhe os aparelhos que você tem e aparelhos que você vai ter ligado simultaneamente e a própria EDP do lado vai automaticamente dizendo qual potência contratada você tem que ter. Então isso é uma palavra que pode te pegar desprevenido, mas o canal Maximilizei está aqui para diminuir a ansiedade de todos. Então agora vocês sabem que potência contratada, e cuidado porque eles falam isso muito rápido, então é uma coisa de potência contratada, eu não entendi primeiro, o cara teve que repetir, tem essas opções de potência contratada. Se você está arrendando, provavelmente o seu apartamento está mudando a titularidade, já existe uma potência contratada. Ele vai perguntar se você quer alterar essa potência contratada. Ele me perguntou. Eu fui pego desprevenido, porque eu sabia o que era a potência contratada, mas não lembrava qual era que a gente tinha usado no nosso apartamento antigo. Então eu falei, eu não lembro, qual é que tem aí? Ele falou, acho que é 3.4, 4.5, alguma coisa assim. Aí eu falei, sou eu a minha mulher, e o cara perguntou, que aparelho você tem em casa? Eu falei, o básico, micro-ondas, frigorífico, máquina de lavar e tal. Aí ele falou assim, deve dar. E ficou por isso mesmo. A gente está começando a ver que talvez seja melhor mudar, depois a gente vai ver direitinho como muda. Aparentemente é muito fácil, você só liga para lá, não tem custo, não tem nada. É só para você poder ligar mais coisas ao mesmo tempo. E aí varia um pouco o seu custo diário, que é centavos. Coisa de R$0,17 passa para R$0,33, alguma coisa assim. Que no final das contas, literalmente, sua conta vai subir, não sei, 4, 5 euros, dependendo da variação. Mas se você usar muitas coisas, principalmente aquecedora, o que puxa muito, se o seu apartamento for frio e você tiver que usar aquecedor à noite o tempo todo, você não vai poder ligar mais nada junto com aquecedor se a sua potência contratada for baixa. Vai ligar o aquecedor, a máquina de lavar, o micro-ondas? Não, vai cair tudo. Vai cair tudo, aí cai o disjuntor, se você não tiver disjuntor, queima alguma coisa, então cuidado com isso. Então, mudança de titularidade da luz não teve custo nenhum, eu só fiz um contrato novo no meu nome, assinei esse contrato, então é aquela coisa de sempre, ler o contrato direitinho, ver se está tudo certo lá em relação ao apartamento, endereço do apartamento, sempre importante conferir várias vezes a morada. E ao mesmo tempo, é tudo feito na IDP também, eu fiz a mudança de titularidade para o gás. Eu não sei se é exatamente o mesmo contrato, acredito que seja, do gás e luz, mas enfim, é uma outra empresa que presta serviço e é tudo feito na mesma hora, no mesmo atendimento foi feito. Só que o cara da IDP me falou, alguém vai te ligar, vai te mandar uma mensagem para dizer que vão ligar para você para marcar a inspeção do gás, porque existe uma inspeção do gás para saber se está tudo ok com o esquentador, aquele aparelho que tem o acendedor, aquelas coisas, se for o gás encanado, o gás natural encanado. E aí sim tem um custo, a inspeção tem um custo de 60 euros. Que não são pagos na IDP, eles são pagos para a pessoa que vem fazer a inspeção aqui no dia. O cara da IDP me explicou tudo isso direitinho, então eu fiquei aguardando essa ligação, não demorou, não sei no dia seguinte ou eles feitam um prazo que vão ligar, e o cara ligou bem assim no meio desse prazo mesmo, manda mensagem dizendo número tal, 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 vai entrar em contato, o que é ótimo, porque eu não tenho paciência para telemarketing. Então esse número me ligou, no dia que falaram que eu ligar, eu já imaginava que fosse o gás, né? Então eu atendi e tinha uma musiquinha tocando. Começa com a musiquinha. Começa com a musiquinha. Se fosse uma situação normal e eu não soubesse, eu ia desligar. Mas eu sabia que era que eu fiquei esperando a musiquinha, uns dois minutinhos ouvindo a musiquinha, e aí o cara me atendeu super educado, falou e explicou direitinho, falou que era 60 euros que ia ser pago para a pessoa que viesse fazer a inspeção, e depois pelo correio chegaria a nota fiscal e o certificado, né? Que o apartamento deve passar na inspeção, blá, 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 blá. Ah, e tem que ser em dinheiro também o pagamento, né? Pagamento em dinheiro, é importante, numerário, não há para pagar de outro jeito. Aí foi marcada a inspeção, né? Eu marquei o cara no telefone mesmo, e ele marca horário, agora eu não lembro se era... Marcou um horário fixo, né? Não, aqueles horários assim, das 12h30 às 5h. Isso, é, horário daquele prazo, né? Das 12h30 às 5h30. Então, ele marcou o horário, e no dia veio tudo direitinho, né? A Lívia continuou contando. O Marcelo trabalhando, estava aqui em casa, aí ele veio fazer a inspeção do gás. O gás tem que estar desligado, né? Verificou o esquentador, verificou o fogão, que a gente também usa o gás encanado, e ia ver no contador também. Verificou várias vezes e continuou a verificação, e a verificação não parava de verificar. Aí até que ele falou pra mim que tinha más notícias. Nessa más notícia eu já desliguei a televisão, já fiquei preparada pro pior, aí ele falou que no esquentador, por ele ser muito antigo, estava acontecendo uma fuga de gás. Na válvula da repimboca da parafuseta do esquentador. E aquilo era muito preocupante, porque fuga de gás nem precisa falar mais nada, né? Falei, não, claro, eu entendo, segurança em primeiro lugar. Aí ele falou, só que, além dessa má notícia, eu vou precisar chamar uma pessoa aqui da EDP pra desligar o seu gás, até você consertar esse problema. Então eles cortaram o gás. Sem o gás, a gente não conseguia tomar banho quente, nem cozinhar. Não, cozinhar conseguia com uma boca elétrica. A gente tem uma boca elétrica. São três com gás e uma elétrica. Uma panela por vejo. Mas mesmo assim, né? Sem banho quente. Banho quente com panelinha. Foi uma maravilha. Encher a banheira com canequinha de água fervendo. Foi assim, era duas horas pra tomar banho. Só que daí, até você arrumar uma manutenção pro seu esquentador, ou comprar um novo, demora, né? Então a gente teve uma proprietária muito solista, que ajudou muito a gente. E a gente tentou consertar o esquentador. Ele era muito antigo. Não tinha conserto. Precisava comprar um novo. A gente foi comprar um novo. Demorou bastante essa compra na loja. Não tinha numa loja. Então a gente foi em outra loja. E a proprietária sempre pegou de carro aqui, levou e foi comprar. E ela tava preocupadíssima com o nosso sofrimento. Então assim, foi muito bacana ter uma proprietária prestativa. Que é o que a gente falou naquele outro vídeo. Se fosse o nosso apartamento ativo, a gente teria sérios problemas. Porque o proprietário mora no Brasil. O corretor não tava nem aí pra gente. Então... Ela ajudou muita gente e ficou preocupada. Porque essa fuga de gás realmente é preocupante, né? Ela ficou preocupada não só com a nossa segurança, mas a segurança dela quando ela tava aqui e do prédio. Porque ninguém sabia disso. Foi uma surpresa pra todos nós. Compramos o esquentador. Cheguei no apartamento com o esquentador. Nós agendamos a instalação do esquentador, que ainda demorou um dia e meio, mais ou menos. Quando o rapaz chegou pra instalar o esquentador novo, ele falou que não poderia ser aquele modelo. Eu precisava de um modelo ventilado. Ou seja, não instalou o esquentador, liguei pro proprietário, a gente foi atrás pra trocar. Aquela história toda que é estressante. Até que nós agendamos uma outra instalação. E aí deu tudo certo. Esquentador instalado, liga pra fazer a inspeção de gás novamente. E na verdade a gente já tinha marcado, agendado a inspeção de gás, porque a gente já estava com o esquentador comprado, né? O primeiro. Então tinha aquela... Será que a gente vai precisar desmarcar? Porque se você não desmarcar até meio dia, do dia anterior, se eu não me engano, você vai pagar 20 euros. Não tem jeito. E vai ter que marcar uma nova inspeção. Então a gente ficou nessa correria, acabou que a gente conseguiu trocar e não precisou desmarcar a inspeção, a segunda inspeção de gás. Que são mais 60 euros, tá? E tudo... E esse segundo 60 euros, a proprietária pagou. É. Ela falou, deu a notinha, ela pagou sem problema nenhum, deixou dinheiro aqui. Então mais uma vez, proprietária... Nota 10. Parabéns. A nossa proprietária a gente adora ela, Dona Maria. É porque como a primeira inspeção, inspeção de gás, claro, na nossa conta, vai passar tudo pro nosso nome, nós vamos pagar, né? Mas aí deu tudo errado. Então ela se responsabilizou pela segunda inspeção de gás. Que foi super tensa, né? Aí a gente estava os dois, nós dois estávamos em casa quando veio a segunda inspeção, e a gente, o cara, cada vez que ele parava e respirava um pouco fundo, a gente já, já dava uma murchada, né? Porque ele tem equipamentos e produtos pra fazer essa verificação, né? Não é bem como a gente faz no Brasil, que a gente só coloca uma esponja com sabão lá e vê. é diferente e é muito sério, né? Então ele fez a inspeção e andou, enviou e calculou tudo até que ele falou inspeção aprovada. Aí a gente relaxou, a proprietária relaxou, os bagos quentes voltaram. A gente cozinha com quatro panelas ao mesmo tempo, uma festa que foi aqui. Também teve o lance do vidro, né? Teve que comprar um, ainda teve que ir numa vidraria pra abrir o, porque a nossa parra, onde fica o gás aqui, é fechado, tem uma janela. e teria que ter um ventiladorzinho, que tem que furar o vidro e botar um, esqueci o nome, 3 dólares. É pra respirar, só tem uma grelha, pra respirar o gás que fica, né? E isso também custou 60 euros, que a proprietária também pagou. A gente teve que fazer isso tudo correndo, aqui perto mesmo, numa vidraria. Isso foi a recomendação do cara que veio instalar o esquentador, não o da inspeção. O da inspeção, não sei se ele ouviu já a grelha e falou que estava tudo ok, mas o instalador falou que poderia ser um risco e a gente poderia não passar na inspeção se o cara constatasse que não havia ventilação na região do esquentador. Porque foi uma coisa até que foi novidade pra todos nós. A própria proprietária não sabia que ela precisava fazer o furo no vidro da janela onde fica o esquentador pra ter essa grelha, pro ar respirar. Ela também não sabia. Então, no nosso apartamento antigo, que era com botija, ficava numa varanda aberta, quando ventava muito e fazia muito frio, o próprio vento desligava o gás e a gente não conseguia ligar de novo, de tão gelada que estava. No nosso caso, agora, é fechado, então precisa dessa grelha no vidro. Mas isso tudo a gente só ficou sabendo por causa do instalador do esquentador e também através da inspeção de gás. Então, a gente espera muito que essa parte do gás não aconteça com vocês, que dê tudo certo, mas vocês já estão preparados e saber que precisa de uma inspeção de gás. Então, é bom conversar com o proprietário, falar que como é que está o esquentador? Está em ordem? Está direitinho? É muito antigo. Porque se não estiver em ordem, pode não passar na inspeção, então já deixa um acordo falado de que se der problema, você vai ter que pagar para trocar o esquentador. É porque a inspeção não é barata, o esquentador não é barato, então tudo isso também pesa no bolso, né? A mulher deve ter gasto sei lá quanto, 600 euros nessa brincadeira toda, de vidraria, mais inspeção, mais um esquentador novo, não é barato não. Então, por isso... Estresse, assim, sem necessidade, mas foi uma surpresa para todo mundo. Então, recatulando, Lívia, sobre o vídeo de hoje. Mudanças de titularidade, o que é preciso? Contrato em mãos, foto do contador e documento. Passaporte, cartão cidadão, cartão de residência... E din-din, tem que estar com dinheiro 20,64 euros. Água tem custo. Inspeção do gás, 60. Então, é bom ter dinheiro, dinheiro em casa mesmo, porque para não ser pego de surpresa, né? Não esqueça de deixar o curtir aí embaixo. E a gente se vê no domingo no Pequenas Doses de Sempre. E na quarta-feira do próximo vídeo... Mega maximizar. Isso aí. Um grande beijo para todo mundo. Abraços. Até a próxima.